A minha primeira experiência de internet, ok, talvez há uns 20 anos, mais de há 20 anos, foi quando eu estava na faculdade, exato, quando eu estava na faculdade, nós aprendíamos aquela linguagem estranha, com aqueles ecrãs muito escuros, pronto, depois começámos a ter e-mails, uma caixinha de e-mail que nos era, um endereço de e-mail que nos era dado, depois quando comecei a trabalhar na Artur Anderson, na altura, aí nós já tínhamos e-mail, a caixa de e-mail corria de tudo, já trabalhávamos muitas coisas por mail e pronto, e já tínhamos ali uma janelinha aberta para a internet, acho que foi para aí há mais 20 anos. Eu percebi logo desde o início, porque eu fiquei muito viciada, por assim dizer, em tudo o que era redes sociais, em tudo o que era blogs, em tudo o que era à procura de qualquer informação que eu não tivesse disponível, eu rapidamente fazia um Google Search e ia atrás dessa informação, ou seja, eu rapidamente converti-me num seguidor da internet e de uma pessoa que todos os dias, qualquer que fosse a necessidade, tinha ali um botão, tinha ali umas teclas para teclar e para ir atrás da informação, portanto, eu acho que logo aí eu percebi que as coisas estavam a mudar, muito, e que o acesso à informação era tão bom e era tão fácil que nos trazia tanta coisa para a nossa vida que, pronto, até hoje, e cada vez mais.